Nós estamos designando uma comissão para em 20 dias tratar do problema do extrateto no Brasil. Nós estamos fazendo reformas, a reforma da Previdência, vamos ter agora a reforma do gasto público e não tem sentido absolutamente nenhum que isso não seja dividido com todos os segmentos. Há denúncias de sobreteto em todos os poderes, nós vamos designar uma comissão para levantar rapidamente isso em 20 dias e definir um critério de encaminhamento para desvincularmos os subsídios dos ministros dos tribunais superiores da administração estadual. Eu me refiro a denúncias de extrateto em todos os poderes. Isso é um absurdo. No momento em que nós estamos fazendo um sacrifício, controlando o gasto público, fazendo a reforma da Previdência, pessoas ganharem 90, 100, 200 mil reais, são as notícias, é fundamental que se investigue rapidamente isso nos três poderes para que nós tenhamos uma definitiva solução. Aqui no Senado, vocês sabem, nós já colocamos todo mundo dentro do teto. Para fazer isso, foi preciso nós citarmos um a um mais de mil servidores do Senado Federal. Então, esse exemplo tem que ser levado para os outros poderes. se é que é verdade que nós temos extrateto generalizado nos três poderes da República.